O universo do Códice Voynich, um manuscrito oculto datado do século XV, é um portal fascinante para mistérios que transcendem o comum. Entre seus muitos enigmas, destacam-se os rituais desconhecidos de meditação, práticas esotéricas que têm provocado fascinação e perplexidade em igual medida. Hoje, vamos nos adentrar nesse labirinto de símbolos e significados ocultos, desbravando os segredos que foram cuidadosamente guardados por séculos. Imagine um manuscrito coberto por uma linguagem não decifrada, repleto de diagramas botânicos de plantas inexistentes, ilustrações astrológicas e diagramas alquímicos. O Códice Voynich é assim, um verdadeiro quebra-cabeça, uma obra-prima do desconhecido que instiga estudiosos e curiosos a buscar respostas. Mas o que poucos sabem é que entre essas páginas cobertas por nuances intrigantes estão descritos rituais de meditação que desafiam nossa compreensão moderna. Ao mergulharmos no Código Voynich, somos imediatamente confrontados com imagens que parecem ser exercícios de meditação. Não são simplesmente desenhos abstratos, mas representações simbólicas de práticas espirituais e introspectivas que se correlacionam com métodos de meditação esquecidos pelo tempo. Esses métodos vão além do simples relaxamento. Eles procuram transformar a consciência, proporcionando uma conexão direta com o plano espiritual. Imaginem, por exemplo, os diagramas circulares que muitas vezes ocupam as páginas centrais do Códice. Esses diagramas, decorados com plantas e figuras humanas, formam mandalas complexas que podem ser interpretadas como mapas de uma jornada interior. Cada secção de uma mandala representa um estágio específico de meditação, um caminho que deve ser percorrido para alcançar a iluminação. Tomemos um diagrama em particular, que exibe uma série de círculos concêntricos com figuras femininas desenhadas ao longo do perímetro. Segundo alguns estudiosos, este diagrama pode corresponder a um ritual de meditação que visa desbloquear chakras específicos do corpo. Para aqueles não familiarizados, chakras são centros de energia no corpo que, quando alinhados e energizados, podem proporcionar estados elevados de consciência. O esquema das figuras femininas pode ser interpretado como guias espirituais que auxiliam o praticante em cada etapa do ritual. A meditação nesse contexto não é simplesmente um ato passivo de contemplação, mas uma prática ativa e envolvente, onde cada círculo corresponde a um nível específico de introspecção. A figura feminina em cada círculo pode simbolizar uma deusa ou espírito guardião que oferece sabedoria e proteção ao longo da jornada. Outro aspecto fascinante dos rituais encontrados no Códice é a utilização de determinadas plantas e ervas, detalhadamente ilustradas, algumas das quais são desconhecidas da botânica moderna. Esses vegetais de aparência exótica podem não ser meros desenhos, mas chaves simbólicas que decifram a natureza dos rituais. Cada planta pode simbolizar um elemento essencial na preparação do espaço de meditação. Por exemplo, algumas folhas e flores poderiam ser queimadas como incenso para purificar o ambiente, enquanto outras poderiam ser consumidas em chás para induzir estados de transe meditativo. Um ponto crucial nos rituais de meditação descritos no Códice é a interação entre a mente e os astros. Em diversas ilustrações, constelações e corpos celestes são venerados como fontes de energia cósmica. A prática de meditar sob um céu estrelado, sincronizando a respiração com os movimentos celestes, fomenta uma profunda conexão entre o meditador e o universo. Essa técnica, embora pareça distante para muitos hoje, tem paralelos nas tradições do yoga e da meditação védica, que também valorizam a harmonia com o cosmos. Ao concebermos a disposição das estrelas e planetas como influenciadores do fluxo energético, podemos compreender a proposta do Códice. A meditação não é uma prática isolada do ambiente, mas integrada em um plano cósmico. A sincronização entre o eu e o cosmos cria um estado de unidade, dissolvendo a sensação de separação e promovendo uma consciência mais expansiva e unificada. Vamos agora explorar o papel enigmático das figuras humanas que frequentemente cercam esses diagramas. Em muitos casos, esses indivíduos estão envolvidos em atividades que parecem indicar rituais específicos. Eles podem estar segurando objetos não identificados, dançando em posições ritualísticas ou imersos em atividades de meditação. Cada gesto, cada postura é carregado de significado esotérico, possivelmente representando técnicas de meditação que envolvem movimento e sons específicos. A dança sagrada, por exemplo, pode ter sido utilizada como uma forma de elevar a consciência, movendo o corpo em harmonia com padrões energéticos naturais reproduzidos no diagrama. As posturas estáticas, por outro lado, lembram aquelas encontradas no yoga, onde cada posição ajuda a desbloquear energia e a promover um fluxo balanceado no corpo. Além dessas práticas visuais, o Códice apresenta textos que, embora indecifrados, acompanham essas ilustrações. Isso sugere que cada figura e cada diagrama compartilham uma narrativa intrínseca, possivelmente instruções rituais codificadas. Mesmo que a linguagem do Códice continue um mistério, a combinação entre texto e imagem cria uma sinfonia visual de profunda significância espirituais. Tais meditações ainda são relevantes em nossa busca moderna por significado e conexão? A resposta? Ao que parece, é um ressoante sim. Em um mundo dominado pela tecnologia e pela alienação, encontrar métodos antigos que promovam autoconhecimento e unidade pode ser mais vital do que nunca. Começar com os exercícios específicos descritos no Códice de Voynich pode ser um ponto de partida transformador. Imagine você ao ler e visualizar essas páginas enigmáticas, inserindo essas práticas em sua rotina diária. O uso de mandalas meditativas pode servir como um guia visual, ajudando a se concentrar e alinhar sua mente. Desenhe sua própria mandala ou utilize as imagens do Códice como inspiração, focalizando-se em alcançar um estado de paz interior e clareza. O próximo passo pode ser incorporar a energia das estrelas e planetas em suas meditações. Mesmo em cidades onde as estrelas são ofuscadas pela poluição luminosa, você pode se conectar simbolicamente com o cosmos. Utilize aplicativos de astronomia para identificar planetas e constelações visíveis e sincronize sua respiração e meditação com esses corpos celestes. Imagine a energia estelar fluindo através de você, alinhando suas vibrações com aquelas do universo. E, finalmente, experimente o poder da meditação em movimento. Envolva-se em danças meditativas ou adote posturas de yoga que ressoem com as figuras encontradas no Códice. Deixe seu corpo se tornar um canal de energia, permitindo que cada movimento e cada respiração aprofunde sua conexão. À medida que você vai aprofundando nessas práticas, reconhecerá algo maravilhoso. Os rituais desconhecidos de meditação do Códice de Voynich são mais do que uma mera curiosidade histórica. Eles são um convite para explorar os recessos de sua própria mente e espírito, oferecendo métodos atemporais para alcançar paz, clareza e conexão. Mergulhe sem medo nesses mistérios. Experimente por si mesmo o que essas práticas antigas podem trazer de novo e transformador para a sua vida. E lembre-se, cada um de nós é um desbravador de conhecimento, um buscador de verdades e um praticante a caminho da iluminação. Para fechar, gostaria de agradecer profundamente a cada um de vocês que ficou comigo nessa jornada pelos segredos do Códice Voynich. Que esses ensinamentos esotéricos possam iluminar seu caminho e trazer uma nova dimensão à sua prática espiritual. Continuem explorando, aprendendo e compartilhando essas descobertas com aqueles ao seu redor. Até a próxima, onde desvendaremos mais mistérios e segredos ocultos, sempre buscando a luz da sabedoria e do autoconhecimento. Sem ligas Passado amez Passado a Passado a Cares